Sabia que um para-brisas com uma quebra é um para-brisas partido? Venha à Carglass. Na Carglass reparamos o seu para-brisas e restabelecemos a resistência do vidro em 30 minutos. Tal como a Luísa poupa tempo e dinheiro. Ainda lhe oferecemos garantia vitalícia. Agora na Carglass, na reparação ou substituição de para-brisas, oferecemos uma escova limpa para-brisas Bosch. Não perca esta oferta. Faça já a sua marcação. Carglass repara, Carglass substitui. Simbora, Carglass.